Olá, tudo bem? Meu nome é Caio Modesto e você está no canal pregando as Escrituras. Você é muito bem-vindo. A palavra Evangelho significa boas novas. Para que nós tenhamos boas novas, é necessário que haja más notícias. Com isso, a boa notícia do Evangelho é Jesus Cristo, porque Ele veio salvar o homem do seu pecado. Com isso, nós entendemos que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E Ele é digno de todo louvor e adoração. E é isso que devemos fazer em todo lugar que nós estivermos. Louvar a Deus, independente da situação. Adorar a Deus, independente do que nós estamos passando. Por quê? Porque Deus merece louvor, independente do que aconteça em nossas vidas. E a minha intenção nesse vídeo é alertar vocês sobre o perigo de cantar músicas que não engrandecem o nome de Deus. Composições que não apontam para Deus. E sim para nós. Ou seja, composições egocêntricas e também canções que não glorificam o nome de Deus. Ou seja, o centro é o homem. Então, devemos ter muito cuidado. Então, vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto. Antes de você entoar algum hino, você deveria, na verdade, analisar se essa composição é bíblico ou não. O grande problema que nós sofremos nos dias atuais é que, se tal louvor tem um fundo musical legal, tem um bom arranjo, então está ótimo. Vamos ouvir isso. O que está em ascensão nas músicas atuais é a questão dos louvores que são triunfalistas. Ou seja, que apontam totalmente para um homem vitorioso, um homem que nunca perde. Ou seja, a chave da vitória é sua. Receba essa bênção. Receba a promessa. Receba a cura. Receba a libertação. É algo triunfalista que não aponta para Cristo e nem para a sua glória. Então, nós devemos ficar muito atento a isso, porque quando nós transformamos o homem que somos nós em super-heróis e não pecadores, cometemos um grave erro. E alguns erros são muito visíveis em algumas composições. Por exemplo, eles não apontam alguns princípios como criação, queda, redenção e consumação. Também não falam sobre a cruz, não falam sobre a santificação e também não falam sobre a graça de Cristo. Então, se essas composições não têm essas qualidades, então fiquem atentos. Você pode estar passando por um grande perigo. Quando nós lemos a história dos puritanos, nós vemos algo muito importante. Eles cantavam apenas as escrituras. Tudo aquilo que estava na Bíblia, eles cantavam. E por que estou mencionando os puritanos? Exatamente por um simples motivo. Os puritanos analisavam as escrituras antes de cantar. E alguns cantores dos dias atuais não têm esse objetivo. Eles querem cantar aquilo que o povo quer ouvir. É aí que nós devemos repensar sobre alguns conceitos, sobre os louvores bíblicos. Será que o que estão cantando hoje em dia aponta para Deus ou aponta para nós? Será que o sentimentalismo é muito mais importante do que o arrependimento de nossos pecados? Será que, normalmente, as composições que nos fazem chorar é também as composições que nos fazem nos arrepender do pecado? É por isso que muitas pessoas estão ficando fracos na fé. É por isso que algumas pessoas vão para a igreja não por causa da pregação ou porque vão louvar a Deus. Eles vão para a igreja porque acham o louvor agradável. Ou seja, o louvor se tornou algo como entretenimento e não como adoração. É por isso que algumas igrejas, quando convidam cantores famosos para cantar, aparecem pessoas que nunca foram na igreja. Por quê? Porque o fundamento deles não é o que vai passar na igreja sobre a pregação, sobre a mensagem do evangelho, mas sim quem vai cantar, sobre as músicas da pessoa que vai cantar. Esse é o objetivo da pessoa que está indo à igreja, ouvir o cantor e não a palavra de Deus. É por isso que nós vemos que o sentimentalismo e as composições egocêntricas estão entrando cada dia mais nas igrejas. São composições que não apontam o evangelho, que não apontam a cruz nem a santidade, e sim o entretenimento. Eu quero deixar aqui bem claro, não são todas as composições que são egocêntricas. Tem muita composição boa nos dias atuais. Porém, o que nós mais vemos aí são músicas que estão bombando e as pessoas estão cantando por aí sem ao menos analisar se é bíblico ou não. Eu conheço alguns louvores que enaltecem e engrandecem o nome de Deus e que são bíblicos como Grandiosa Estú, Castelo Forte, Maravilhosa Graça e tantos outros louvores que são como estes. Então, louve a Deus, mas antes de louvar a Deus, analise se o que você está cantando é bíblico. E agora eu faço um alerta a vocês. Essas músicas que estão estourando aí no YouTube e nas rádios que você ouve e também canta, você está analisando essas letras para verificar se tem base bíblica ou não? Vamos dar um exemplo. A música Não Pare, de uma cantora gospel, chegou a milhões de acessos. Outra música, Deus e Eu. E também tem outra música que se chama Ficar Tranquilo. Ao analisar essas composições, eu verifiquei que não apontam para Cristo e sim para nós. Porém, milhões de pessoas estão cantando e achando que está apontando para Deus. Mas, na verdade, está apontando para nós. Porque a canção que só fala de nós, para nós e por nós, não é louvor. Sendo assim, nós vemos aí um grande perigo. Ou seja, o louvor é bonito, então eu vou cantar. O louvor é agradável, então eu vou cantar. Esse louvor fala sobre as minhas dificuldades. Eu me identifiquei com esse louvor, então eu vou cantar. Mas, na verdade, o louvor não tem como fundamento mostrar o que nós queremos, o que nós exigimos, mas sim sobre a glória de Deus. Não devemos mudar os valores. O louvor deve mencionar a palavra de Deus. O que nós queremos, o que nós precisamos, devemos fazer isso em oração e não no louvor. Porque o louvor é algo que nós devemos engrandecer, exaltar o nome de Deus e falar sobre o que Ele faz, sobre os céus e a terra. Esse é o objetivo de louvor. E não falar o que nós queremos, o que sentimos. Porque o louvor foi feito para isso, para adoração a Deus e não a nós. Pense muito bem sobre isso. Eu não quero tornar esse vídeo muito longo, mas eu vou mostrar para vocês agora alguns exemplos de composições bíblicas e composições triunfalistas. Então, preste atenção. É um breve resumo. Eu espero que vocês tenham entendido o foco desse vídeo. que é mostrar para vocês o que é um louvor bíblico e o que é um louvor antropocêntrico. Então, fiquem atentos com essas composições triunfalistas e também essas composições de confissão positiva. Porque nós sabemos muito bem que Deus nos dá aquilo que Ele bem entender. Porque dele e por ele são todas as coisas. E toda glória deve ser dada a Ele e não a nós. Então, irmãos, antes de você cantar qualquer louvor, antes, analise e verifique se há base bíblica ou não. É muito simples. Ouça e analise na Bíblia. E a minha oração é que esses compositores venham a escrever músicas que engrandecem o nome de Deus e que não apontam para o homem, para a glória do homem, e sim para a glória de Deus. Então, esta é a minha oração. Em Romanos 11, capítulo 36, a Bíblia nos ensina o seguinte. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like para fortalecer nosso projeto aqui no YouTube. E que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.